Olá, muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira. Sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus que, mediante a sua morte de cruz, nos salvou, nos deu felicidade e prosperidade, curou nossas enfermidades, perdoou nossos pecados e escreveu nosso nome no Livro da Vida. Glórias e louvores sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao nosso Deus, glórias sejam dadas ao Espírito Santo de Deus que, junto conosco, em nossos tempos, em nossos dias, está conosco nos abençoando, nos corrigindo dos nossos erros, nos alertando para a volta de Jesus Cristo. O nosso programa hoje é um programa muito, muito especial. Antes eu quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, que aqui nesta programação de rádio te traz todos, todos os dias uma palavra de bênçãos na sua vida, uma palavra para que você seja abençoado. Muitas pessoas dizem que conselhos, se fossem bons, eram vendidos, não eram dados, né? Mas nós falamos da palavra de Deus e de graça recebemos, de graça passamos para você, especialmente para você que gosta de ouvir a palavra de Deus, que fez assim como o servo de Deus, o rei Davi, que disse Eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você tem a palavra de Deus na sua vida, dentro do seu coração, você está livre de, pode até cometer alguns erros, algumas coisas, mas você está livre de pecar contra Deus, para não pecar contra o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que cuida de todos nós. É um dia especial que eu trago uma palavra para você, passamos diversos problemas, passamos por aflições, por sofrimentos, por situações que jamais imaginaríamos estar passando, não conseguimos avançar, não conseguimos avançar, damos um passo para frente e dois passos para trás. O que que está acontecendo, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, na vida do mundo? O povo brasileiro, falamos mais do nosso querido Brasil, onde as pessoas que estão, pessoas às vezes, miseravelmente, que não conseguem suprir as suas necessidades, não conseguem dar um passo à frente, não conseguem prosperidade. Em outras religiões até falam que você vai ser abençoado com um apartamento, duas empresas, carros importados, mas isso não interessa para nós, nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, sabemos que isso aí é um evangelho que não nos interessa. O que nos interessa é servir ao nosso Deus, estarmos mediante a presença de Jesus Cristo, saber que Ele deu sua vida por nós, para salvar a nossa vida, Jesus deu a sua vida para salvar a nossa, não é difícil de entender, Ele morreu no madeiro, três dias ressuscitou, Ele está vivo, foi ao céu preparar-nos lugar, foi a palavra que Ele nos disse, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei para buscar todos vós, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cumprem as suas leis, os seus mandamentos, são obedientes, oram, oram com o seu coração sincero a Deus, justamente para que você possa prosperar na sua vida, Jesus Cristo deu a vida por cada um de nós, para escrever o nosso nome no livro da vida e termos a vida eterna, estarmos com Ele, gozando da vida eterna, a vida eterna, não merecemos mais o Senhor, Ele morreu para nos dar justamente a vida eterna, escrever o nosso nome no livro da vida, porque Ele nos ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje no nosso programa nós vamos falar umas coisinhas meio assim, sabe, de sofrimento, no que estamos passando, mas com a certeza imediata que Deus nos dá a salvação, e não só a salvação, mas como vamos fazer para resolvermos o que estamos passando, os problemas, as aflições, o negativismo, às vezes não conseguimos prosperar, pagar o nosso aluguel, trazer o alimento para a nossa casa, as contas chegando, a situação do brasileiro é esta, as contas chegando e não tem como você pedir, dá um tempinho para mim, eu vou resolver tudo isso, vou correr atrás, às vezes perdemos o nosso emprego, estamos em situações difíceis, mães de família que trabalhavam, já não podem nem trabalhar mais, pais, que industriários, motoristas, todas as profissões que existem no Brasil, às vezes perderam o seu emprego, por motivo desse maldito vírus, esse vírus invisível do inferno, que veio para atrapalhar a vida de todos, mas entendemos que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, proteja a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, não vá em conversa alheia, use máscara sim, proteja a sua vida e dá boa, viu, você tem que usar máscara e usar máscara dá boa, eu uso duas, eu uso duas máscaras, porque não é muito boa, né, então a gente põe logo duas, para se proteger, álcool gel, distanciamento social, qual o motivo de você não usar máscara, se você às vezes chega perto, eu não atendo quem não usa máscara, nem falo, nem atendo, está sem máscara, então fica a dois metros ou mais de mim, não atendo, você tem que tomar cuidado de se proteger, quantos amigos nós já perdemos nesse maldito vírus, perdemos para esse maldito vírus invisível, que você não entende, os cientistas estão estudando ainda para saber qual a origem e qual o motivo, porque às vezes, gente, você pega uma pessoa assim, eu coloquei no programa de ontem os motivos da máscara, por que você deve usar máscara, use máscara, não vá na conversa de gente que não entende, viu, pelo amor de Deus, tomem cuidado, é a proteção que Deus está nos dando, é Deus que nos protege, o Senhor nos protege de todo o mal, os anjos de Deus acampam ao nosso redor, nos protegendo, é Salmo 91, versículo 10 e tantas outras coisas, Deus nos dá a vida, Ele não quer o nosso mal, Deus quer ver nossa prosperidade, nossa felicidade, em estarmos constantemente em oração, servindo, prestando culto ao nosso Deus, é isso, nós adorarmos, glorificarmos, estarmos na presença do Senhor nosso Deus, agradecendo a tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, naquela cruz do madeiro, humilhado, envergonhado, na rua onde Ele passou com a cruz, era justamente uma humilhação que, Ele lavou os pés dos discípulos, um mestre, o Deus Todo-Poderoso, um mestre lavando os pés dos discípulos, e às vezes nós, seres humanos, não somos tão orgulhosos, não queremos fazer as coisas do jeito que temos que fazer, sermos mais humildes, servos, obedecendo, amamos, amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, e é isso que nós estamos fazendo, o mundo está igual o tempo de Noé, é violência, guerras, assaltos, bala perdida, todo tipo de coisa, de ruim que acontece no mundo, por motivo do distanciamento do homem de Deus, é distanciamento de Deus, que você está fazendo, você não está fazendo distanciamento social do homem não, eu duvido, chegar um homem, qualquer amigo teu, você vai abraçá-lo, não está nem aí, você não está nem ligando, mas de Deus você está fazendo, o distanciamento, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, e Ele é muito mais presente do que qualquer amigo, qualquer amigo, porque o amigo verdadeiro, você às vezes nem sabe quem é, mas Deus Ele é, Jesus Cristo é o nosso fiel amigo, Ele é o nosso fiel Deus, Ele é o nosso fiel Salvador, Ele é tudo em minha vida, Ele é tudo em sua vida, fale também assim, meu amado irmão, fale com essas palavras, Jesus Cristo é o Senhor na minha vida, Ele é tudo em minha vida, palavras que nós precisamos ouvir hoje, porque nós estamos em momentos difíceis, o Brasil está passando momentos difíceis, para as pessoas, sim, as pessoas mais humildes, as pessoas que, às vezes são, às vezes destituídas da sociedade, pessoas que não tem como sobreviver direito, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que pagar os seus impostos, tem que fazer mediante, mediante conforme a lei, às vezes uma pessoa, quando não paga uma prestação na loja, fica todo preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu estou devendo a loja, preciso pagar, às vezes ameaçadas até por instituições, e não sei como que eu vou fazer, para pagar o meu carnê, a minha conta de água, a conta de luz, o meu INSS, a prestação do empréstimo que eu fiz, que hoje em dia, as pessoas estão vivendo de empréstimo, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, e por aí vai indo, os bancos só querem, só estão sugando sangue, do menos favorecido, é a realidade, nós temos que ser pés firmes no chão, e falarmos a verdade, use máscara, não deboleza, use álcool gel, distanciamento social, se proteja, o que nós precisamos fazer, nós estamos em sofrimento, em fase triste, em fase de sofrimento, muitos foram a óbito, muitos amigos, nós perdemos, não estou nem vendo mais, esse negócio de facebook, porque, você assiste, coloca lá, é um amigo que se foi, está feio, está triste, muitos, o inimigo de Deus, ele é sujo, viu, ele é sujo, e mostra um brilho, assim, como se tivesse acabado, o covid, ah, o covid acabou, ele mostra, mas, vemos os resultados, que são mais, de 2.500 pessoas, indo a óbito por dia, no Brasil, está baixando, mas, está nessa fase ainda, está nessa fase, está difícil, é triste, meu amado irmão, não é momento, de comemorarmos, de festejarmos, de nada, nós estamos tristes, estamos em momentos de tristeza, mas, não vai ser sempre assim não, viu, ninguém gosta de sofrer, o sofrimento, é o resultado, do pecado do mundo, por isso, que nós estamos passando, tudo isso, um dia, quando o Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, voltar, todo o sofrimento, acabará, sim, nem todo o sofrimento, é causado, por nosso próprio pecado, todos passamos, por sofrimentos, sofrimentos, às vezes que, não entendemos, mas, Deus promete, nunca nos abandonar, Deus é fiel, meu amado irmão, minha amada irmã, foi na cruz, foi na cruz, que Ele, entregou sua vida, por cada um de nós, Deus ajuda, quem confia nele, você confia em Deus, Deus está te ajudando, Deus está te ajudando, através da sua confiança, nele, a superar, este sofrimento, que você está passando, não te preocupa, entrega nas mãos do Senhor, porque, o nosso Deus, Ele está cuidando de você, Deus, tem poder, para te livrar, de todo o sofrimento, Ele voltará sim, a Bíblia avisa, que vamos, sofrer, até às vezes, por seguir Jesus Cristo, por, sofrimentos, que nós, podemos suportar, mais, nosso Deus poderoso, o Deus, unipotente, unipresente, uniciente, pode transformar, até o nosso sofrimento, em bênção, Ele muda tudo, Ele tem poder, para isso, Ele muda tudo, Ele transforma, o nosso sofrimento, em bênçãos, quem se mantém, fiel, a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, e não desiste, no sofrimento, luta, porque você vai vencer, você é um vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo, você será recompensado, na eternidade, considero que, os nossos sofrimentos, atuais, os que nós estamos passando, nesse momento, hoje, você está chorando, às vezes, por sofrer tanto, estes sofrimentos, não podem ser comparados, com a glória, que em nós, será revelada, está escrito, no livro de Romanos, 8, 18, para começarmos, a entender, que, neste mundo, teremos aflições, mas, não desanimem, eu venci o mundo, assim foi a palavra, do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, diz em sua palavra, que ele veio, para destruir, as obras, do diabo, ele é vencedor, ele é todo poderoso, pois, os nossos, sofrimentos, leves, e momentâneos, estão produzindo, para nós, uma glória, eterna, que, pesa, mais do que, todos eles, 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, 17, palavras, que você pode entender, e dizer, puxa, mas eu estou sofrendo, eu, eu não sei, o que está acontecendo, comigo, minha vida, está toda transformada, está mudada, mas, entenda, que Deus, está no controle, de tudo, ele não vai, te dar, um sofrimento, uma carga, muito pesada, sabe, aquele container, que os caminhões, carregam, Deus, não vai, colocar um container, nas suas costas, porque você, não vai, conseguir carregar, mas, você, vai, passar, aflições, vai, ter problemas, igual, todos, estamos tendo, neste mundo, seja, justo, injusto, pessoas, que servem a Deus, crentes, católicos, de outras religiões, pessoas, que não, professam, fé nenhuma, pessoas, que não, acreditam em nada, são, ateus, pessoas, que querem, viver a sua vida, livres de tudo, é só eu, que mando, na minha vida, mas, o sol, vem para você, também, a chuva, vem para você, o vento, o ar, o oxigênio, vem tudo, para você, é invisível, você não vê, mas, está ali, para você, porque, Deus, nos dá, para todos, iguais, iguais, você pecou, o pecado, é igual, para todos, pecou, vai ter que pagar, vai ter que responder, mediante a presença, de Jesus Cristo, no tribunal, de Deus, no tribunal, de Cristo, na presença, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, aí na glória, este, é o meu consolo, no meu sofrimento, a tua promessa, ó Senhor, meu Deus, me dá vida, a tua promessa, me dá vida, Salmo 119, 50, palavras, que eu falo, de sofrimento, mas, eu te dou o remédio, o remédio, é Deus, Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, o remédio, para curar, as nossas, as enfermidades, ou você acha, que, os nossos, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, morreu, à toa, naquela cruz, não, tinha um objetivo, o objetivo, era você, chega de, boi, cabrito, cordeiro, pombo, passarinho, seja lá o que for, que eles levavam, em sacrifício, por motivo, dos seus pecados, mais Deus, ele enviou Jesus Cristo, para passar tudo isso, para nos dar a vida eterna, outra hora, nós estávamos mortos, mediante, os pecados, as coisas que Adão fez, mas, o Senhor Jesus Cristo, ele, retirou, toda essa barbárie, de Adão, e ele é o nosso Deus, ele nos, deu a vida, mediante, ele, veio, como Deus, transformou-se, ele, é homem, foi homem, e, como homem, ele morreu, para salvar o homem, e ele ressuscitou, está na glória, com Deus, Pai Todo-Poderoso, você, o livro do Apocalipse, você entende, o que Jesus Cristo, é o único, digno, digno de abrir os selos, digno de nos, escrever o nosso nome, no livro da vida, digno de nos dar a salvação, coisas futuras, Jesus Cristo, está voltando, ele está voltando, para levar o seu povo, sua igreja, para estar no céu, com ele, imagina, novos céus, nova terra, glorificando, adorando, os 20 anciãos, os 24 anciãos, já estão no céu, o louvando, glorificando, adorando, esse Deus poderoso, junto com a oração, dos santos, que já estão lá, glórias, sejam dadas, ao nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, que, pela sua grande misericórdia, tenha misericórdia, de todos nós, tem misericórdia, no Brasil, extermina, Senhor Jesus Cristo, este maldito vírus, extermina, para que o povo, possa, transformar, a sua vida, te reconhecer, como Senhor e Deus, o aceitando, como Senhor e Salvador, e transformando, toda a sua vida, porque, é louvável, que, por motivo, de sua consciência, para com Deus, alguém suporte, as frições, sofrendo, às vezes, sofrendo injustamente, por diversos motivos, não sei se, por motivo, das leis, dos governos, do que causamos, do que fazemos, não interessa, o problema, como é que nós, estamos passando, esse momento, momento de guerra, momento de luta, momento de batalha, pois, que vantagem, há, em suportar, as soites, recebidos, por terem, cometido o mal, mas, se você, suporta, um sofrimento, por terem, feito o bem, isso é louvável, diante de Deus, você fez o bem, pregou a palavra de Deus, falou de Jesus Cristo, falou de Deus, falou, assim como eu estou falando, e você, às vezes, é açoitado, sofre por esse motivo, é louvável, diante de Deus, para com, isso, para isso, vocês foram chamados, pois, também, Cristo sofreu, no lugar, de todos nós, no lugar de vocês, no meu lugar, deixando o exemplo, para que, sigamos, os seus passos, temos que ser, imitadores, de Cristo, lembra do apóstolo, Paulo, quando falou, sejam meus imitadores, ele não quis se engrandecer, não, ele diz, sejam meus imitadores, porque, assim, como eu sou, imitador de Cristo, tem que ser, assim, vamos ser assim, imitadores de Cristo, falar, obedecer, e fazer, tudo o que Cristo falou, ir de por todo mundo, e pregar, o meu evangelho, ser fiel, verdadeiro, não ser caloteiro, tem muito crente caloteiro, católico também, tem as pessoas, principalmente, agora, nesse tempo, meu Deus do céu, as pessoas estão conseguindo, pagar suas contas, não tem de onde tirar dinheiro, o que acontece, a pessoa vira caloteiro, não sei como vai fazer, para futuro, para pagar, porque as pessoas, que realmente, servem a Deus, que são servos de Cristo, eles ficam preocupados, às vezes, nem dormem a noite, para ser fiel, naquele compromisso, que ele se comprometeu, pagando suas contas, agora, tem gente, que já gosta, de ser caloteiro mesmo, para que sigam, os passos de Jesus, ele, não cometeu, pecado algum, Jesus Cristo, não cometeu, pecado algum, e nem, um engano, se encontrou nele, foi encontrado, em sua boca, nem, um engano, foi encontrado, em sua boca, quando o insultado, não, revidava, às vezes, quando falamos, alguma coisa, com a gente, a gente já, é igual, quando a gente, estava no mundão, já vamos descer a porrada, era assim, né, mas, quando aceitamos, ao Senhor Jesus Cristo, nós mudamos, todo o nosso ser, todo o nosso interior, temos, sabemos que ali, na nossa frente, tem um servo de Deus, pode ser que não esteja, seguindo a Deus, mas é um irmão nosso, nós temos que respeitá-lo, nem assim que os bandidos, veem, não, né, os bandidos, às vezes, tem um tribunal na sua mão, ele julga, já, dá a sentença, e por aí vai indo, mas vão pagar também, viu, mediante a presença de Jesus Cristo, vão dobrar os joelhos, mediante Jesus, e já sabe onde eles vão, né, quando sofria, eu estou falando agora de Jesus Cristo, viu, que ele, não foi encontrado, nenhum engano em sua boca, ele não cometeu nenhum pecado, o Senhor Jesus Cristo, ele, quando insultado, ele não revidava, quando sofria, não reclamava, não fazia ameaças, mas entregava-se, no lugar daquele que julga, às vezes, ele estava sendo julgado, por uma pessoa, e ele se entregou a vida, por aquela pessoa também, com justiça, ele mesmo, levou em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, Jesus Cristo, levou nossos pecados, sobre o madeiro, em muitas ocasiões, Jesus Cristo, curava a enfermidade da pessoa, e falava, vai, assim, vou falar com as minhas palavras, vai, você está curado, mas não peque mais, os teus pecados, estão perdoados, a pessoa ficava curada, muitas situações, então, era o pecado, que estava dominando, aquela pessoa, e a pessoa estava doente, por quê? Por motivo do pecado, mas continuando, a falar de Jesus Cristo, a fim de que, morrêssemos, para os nossos pecados, o Senhor pede, para que nós, morramos, para os nossos pecados, e vivemos, para a justiça, por suas feridas, fomos, curados, em outras versões, sarados, essa palavra, está em 1 Pedro, 2, 19, 24, porque, tendo em vista, o que, ele mesmo, sofreu, quando tentado, ele é capaz, de socorrer, aqueles, que também, estão sendo tentados, Hebreus 2, 18, Jesus Cristo, ele sofreu, no madeiro, você pode sofrer, de outra maneira, estamos em 2021, Jesus Cristo, é o mesmo, Deus é o mesmo, ele não muda, o Espírito Santo, é o mesmo, você pode, estar passando, por sofrimento, a palavra, a palavra, hoje, é mais essa, para você entender, que você sofre, mas, você é vencedor, em Cristo Jesus, mas, se você tem seguido, de perto, às vezes, o ensino, da palavra, de Deus, a conduta, dos servos, de Deus, o propósito, a fé, a paciência, o amor, a perseverança, as perseguições, que passamos, os sofrimentos, que enfrentamos, coisas, que acontecem, em toda, a parte, do mundo, neste momento, é, mal, sim, no caso, esse mal, que nós vamos falar, do Covid-19, nós, às vezes, consideramos, assim, às vezes, como, perseguição, é, perseguição, do inferno, que estamos, suportando, quantos amigos, perdemos, quantas coisas, aconteceram, já, desde o ano, de 2020, mas, vamos, suportar, meu amado irmão, em nome, de Jesus Cristo, vamos, ter forças, Deus, é fiel, em nossa vida, Ele, nos protege, o Senhor Jesus Cristo, Ele, nos livra, de todo, mal, mas, de todas, essas coisas, o Senhor, me livrou, segundo, Timóteo, 3, 10 e 11, de todas, as coisas, o Senhor, nos livrou, tem, nos livrado, tem, nos abençoado, tem, levantado, nosso astral, nossa cabeça, não vamos ficar depressivos, em nome, de Jesus Cristo, não, se abatam, não fiquem tristes, não fiquem depressivos, não tomem remédios, dobre os joelhos, busquem a presença, de Deus, Deus, Deus está abençoando vocês, meus irmãos, considerem motivo, de grande alegria, o fato, de passarem, por diversas provações, agora, nesses anos, de 2021, pois, vocês sabem, que a prova, da sua fé, produz, perseverança, Tiago, 1, 2 e 3, meu Deus, que palavra, nós paramos, para assistir TV, às vezes, vemos cada filme horrível, eu já não vejo, porque eu tiro fora, as músicas, povo, indo, 2.500, em óbitos, no dia, músicas, de alegria, sofrência, o povo, continuando festas, bailes, funk, boates, festas, para rico, paga até, mais de mil reais, por entrada, estava vendo, pagou 1.500, para entrar, uma festa, imagina, um mundo, um Brasil, que as pessoas, não tem o que comer, passando fome, festas, glamour, mulherada, cocaína, droga, maconha, e por aí vai indo, a vida do jovem, hoje, nos tempos de morte, nos tempos de anjo da morte, passando, nos tempos de Moisés, foram diferentes as coisas, mas nos nossos tempos, continua a alegria, as músicas de sofrência, as músicas de, 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 que fazem aí, de tipo, carpinteiro, né, que fica aqueles caras, aquela dancinha, com, parece zumbis, meu Deus do céu, Deus me livre, viu, parecem zumbis, então, cuidado, meu amado irmão, com o que você está fazendo, não vá na onda do mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo está querendo enganar, todo mundo, para perder a fé, é, você que serve, ao Senhor Jesus Cristo, você que serve a Deus, para a sua fé diminuir, você for ficando fraco, a Bíblia nos diz isso, que no final dos tempos, então nós estamos no final, mas Jesus Cristo, diz que ainda não é o fim, aí você vai se enfraquecendo, não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer buscar a Deus, não quer mais saber de orar, e vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, é isso que o inimigo de Deus, o diabo quer fazer na sua vida, não permita, não deixe, ore, busque a Deus, resistam, resistam, e Ele fugirá de vós, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que, os irmãos que vocês tem, em todo o mundo, estão passando, os mesmos sofrimentos, inclusive eu fiz uma pregação, sobre este, esta parte de 1 Pedro 5, 9, que nos diz, resistam-lhe, a todo o mal, resistam ao diabo, resistam a covid, resistam ao sofrimento, levante sua cabeça, busque a Deus, Deus Ele está te ouvindo, Ele é vivo, Ele é vida, Ele é todo poderoso, Ele é espírito, entenda, você vai orar em espírito, e em verdade, e Deus vai responder, a sua oração, dentro do seu coração, a sua oração, não é em vão, a sua oração, sai de você, vai direto, para o trono de Deus, as orações dos santos, estão lá, dizendo-se, no livro do Apocalipse, creia, meu amado irmão, acredite, resistam-lhe, recebendo, e permanecendo, firmes na fé, firmes na fé, aumente, ore a Deus, para Deus aumentar a sua fé, sabendo que, os irmãos de todo mundo, hoje, agora, no mundo, mundo, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, por aí vai indo, entendeu, todo mundo, estão passando, pelos mesmos sofrimentos, até Israel, as terras santas, a menina dos olhos de Deus, 1 Pedro, 5, 9, se a tua lei, não fosse o meu prazer, o sofrimento, já me teria destruído, jamais me esquecerei, dos teus preceitos, pois, é por meio deles, que, preservas, a minha vida, Salmo 119, 92, 93, foi bom, para mim, ter, sido, as vezes, passado um pouquinho, por sofrimentos leves, e castigado, para que, aprendêssemos, os teus decretos, Deus, ele puxa a nossa orelha, ele não nos castiga, se não, ele nos puxa a orelha, para, sabermos, que nós, as vezes, estamos em, caminhos errados, o único caminho, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém, vai ao Pai, se não for por ele, as vezes, você pede, para ir, por outro caminho, por atalho, você nunca vai chegar, perante Deus, você está entendendo, o que eu estou falando, estou falando de, as vezes, você orar, para um Deus, que não tem nada a ver, um Deus criado, por homens, mas não, busque o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus, nosso Deus, todo poderoso, ele é espírito, gente, importa que os seus adoradores, o adorem em espírito, em verdade, e a única maneira, o único meio, que você chegar, até Deus, com suas orações, através de Jesus Cristo, Felipe, eu estou, há tanto tempo, com vocês, e você ainda, não me viu, não me conhece, não sabe, quem é o Pai, quem vê a mim, vê o meu Pai, a palavra, que Jesus Cristo, corrigiu, Felipe, porque Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, você é o mesmo, é o mesmo, gente, se você vai, através de atalhos, de outros, deuses, santos, imagens, e outras coisas, você nunca, vai se chegar a Deus, assim não, é só, através de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus, é verdade, é verdade, ou está mentindo, poxa, não tem outro atalho, é só Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, e a vida, é através dele, que você vai até o Pai, e o Pai, recebe as suas orações, nosso Deus, poderoso, recebe as suas orações, atalho, não funciona, gente, você vai ficar a vida, toda orando a atalhos, aí não vai chegar a Deus, ah, Deus me deu, uma cura, Deus me fez um milagre, fez sim, gente, Ele fez, às vezes você pensou, que foi o santo, às vezes você pensou, que foi outra coisa, sei lá, o que você pensou, mas entenda, foi Deus, o único que pode fazer isso, é Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, e outros não tem poder, para fazer isso, inclusive, a Bíblia nos diz que, virá a primeira ressurreição, o que que acontece, os santos de Deus, eles estão no céu, mas eles estão em adoração, os vinte e quatro anciãos, dos doze discípulos, doze discípulos do novo testamento, e os antigos profetas, do antigo testamento, da doze, as doze tribos de Israel, juntamente com os doze discípulos, da vinte e quatro anciãos, estão no céu, mistérios, que a gente não pode entender, e não pode falar, mas estão vivos, lembra da transfiguração, Moisés, Elias, do Senhor Jesus, Pedro falou, Senhor, que que façam a tenda, para Moisés, para Elias, estão vivos, entendeu, é poder de Deus, que não cabe a gente, se manifestar, e falar coisas, que não estão na Bíblia, não podemos, tirar um tio, da palavra de Deus, entendemos que Deus, tem todo o poder, para ressuscitar a todos, mas não é assim, que a Bíblia diz, que que a Bíblia diz, que foram, sacrificados, mutilados, e morreram, muitos oram, a Paulo, mas Paulo está morto, é a palavra de Deus, João, foi arrebatado aos céus, o que aconteceu, morreu, tantos outros morreram, são pessoas que, na primeira ressurreição, ressuscitarão, ou se tiverem com Cristo, já é milagre de Deus, mas não é para você, orar a eles, não pode orar a eles, não pode dobrar os seus joelhos, mediante a presença de anjos, lembra que o anjo, falou para João, não dobre os seus joelhos, é só, você pode dobrar os joelhos, somente, mediante a presença de Deus, Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, é a trindade santa, o santo, o santo, 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 três vezes santo, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, você não pode orar outro, outro não, outro não, não tem nada a ver, com a salvação, com o reino de Deus, você tem que ser sincero, meu amado, eu estou aqui para pregar a palavra, para você, verdadeira, não adianta eu mentir para você, porque eu vou pagar, mediante a presença de Deus, eu sei que Deus tem poder para ressuscitar todos, mas a palavra de Deus diz que virá a primeira, a ressurreição, todos ressuscitarão, os santos de Deus estarão lá, tem outras, coisas complicadas, que a gente não entende, tem outras palavras que os santos reclamam, fala, Senhor, até quando tu julgarás, a nossa causa, você entendeu, o que eu estou falando, muitas pessoas oram em língua, eu não sou muito chegado, nesse negócio de oração em língua não, eu sou da Assembleia de Deus, mas tem muitas coisas aqui, a gente tem que ficar vigiando, tem que vigiar, entendeu, muitos exaltam a oração em língua, a oração em língua, entendeu, e às vezes, muitas coisas são complicadas, eu não gosto nem de ficar falando desse tema aí, mas, às vezes o pastor se perde na pregação, e começa a orar em língua, entendeu, tem muitas coisas aí, que a gente precisa analisar, gente, eu sou meio assim, meio Pedro, sabe, eu sou meio Pedro, eu não tenho, ah, você não acredita, você não crê, poxa vida, a mulher, pediu para mim fazer um serviço, eu fiz, computador, 50 reais, aí, não pagou, enrolou, 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 não pagou, poxa vida, eu fui lá, veio um pastor do, do grande, é um pastor de nome aí, num culto, lá no ginásio, eu fui lá, assisti o culto, que eu gosto dele, não me falou o nome dele não, porque até fiz um vídeo para ele, está aí no YouTube, pastor de nome, lá dos Gideões, aí, chegou lá, a mulher está rodando, rodando, rodopiando, e orando em língua, não é só ela não, viu, tem outras aí também, que já aconteceu comigo isso, se eu estou orando em língua, parece judeu, sei lá, e picareta, gente, é isso que eu estou falando, eu acredito em oração em língua, eu acredito, porque tem a língua dos homens, e a língua dos anjos, então pessoas que oram, pessoas cheias do Espírito Santo, que oram em línguas, que falam em línguas, falam em mistérios, claro que eu acredito, entendeu, claro que eu acredito, mas, pessoas picaretas, eu não acredito, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente, o teu sofrimento, na gravidez, com sofrimento, você dará a luz, aos filhos, seu desejo, será para o marido, e ele a dominará, e ao homem, declarou, visto que você, deu ouvidos a mulher, e comeu no fruto, da árvore, a qual, eu ordenei, que você não comesse, maldita é a terra, por tua causa, olha só, com sofrimento, você se, alimentará da terra, todos os dias da sua vida, você vai ter que trabalhar, para comer, Gênesis 3, 16, 17, pois, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, que palavra né, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé, e se atormentaram, com muitos sofrimentos, é, o que acontece, eu estou falando assim, o evangelho de Cristo, é grátis, de graça, esse é besta, e de graça, pai, é assim que diz, a palavra de Deus, tudo de graça, Deus, ele nos dá tudo de graça, mas, tem pessoas aí, que o negócio é grana, tem igrejas aí, que é grana, está em 1 Timóteo, 6, 10, quem é cuidadoso, no qual fala, evita, muito sofrimento, quem é cuidadoso, no que fala, você tem que tomar cuidado, nas suas palavras, evita muito sofrimento, por provérbios, 21, 23, muitas vezes, a gente já viu, tanta coisa né, meu Deus viu, mais o clamor, salmistas, profetas, tantos homens de Deus, é o que nós temos que fazer agora, nos nossos dias, e clamar, volta-te para mim, e tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois, estou aflito, aflito, as angústias do meu coração, se multiplicaram, meu Deus, liberta-me da minha aflição, dai-me paz, olha para a minha tripulação, e o meu sofrimento, e perdoa, o motivo, todos os meus pecados, perdoa, todos os meus pecados, para que eu possa ficar livre, medida que Deus perdoa, os seus pecados, você já fica leve, misericórdia, clamando, essa palavra está no Salmo 25, 16 e 18, mas continuando, misericórdia Senhor, vem o sofrimento, que me causam, todos, os que me odeiam, vem o sofrimento, que me causam, os que me odeiam, salva-me, das portas da morte, agora em 2021, salva todos, ó Deus, poderoso, salvos, das portas da morte, para que, junto, as portas da cidade, de Sião, eu cante louvores, a ti, e ali, exulte, a tua salvação, como eu disse, nos momentos, de aflição, que estamos passando, nossa vida, vai ter que ser, mudada, totalmente, ou você vai servir, a Deus, ou você vai servir, o mundo, daqui por diante, vai ter que ser assim, ou Deus, ou o mundo, né, muitos falam, outras coisas, mas eu digo, já assim, ou você, toma uma providência, na sua vida, mude suas atitudes, seu jeito de ser, saber que você precisa, todos nós, de Deus, precisamos de Deus, urgente, motivos, sofrimento, tudo que está acontecendo, precisamos, urgente, de Deus, louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, Deus é poderoso, descendentes de Israel, descendentes do Brasil, pois, não menosprezou, nem repudiou, o sofrimento, do aflito, não escondeu dele, o rosto, mas ouviu, o seu grito, de socorro, é o momento, que eu digo, Deus, ele está ouvindo, o nosso grito, de socorro, agora em 2021, meu amado irmão, minha amada irmã, já passamos, de 40 minutos, tinha muito mais coisas, para falar, mas deixa, que, na próxima programação, a gente continua, falando com você, mas agora, nós estamos, espero que essas palavras, tenham te ajudado, você faça uma reflexão, faça uma reflexão, na sua vida inteira, você está sofrendo, mas Deus, Deus está contigo, você vai superar, todas essas tribulações, todo esse sofrimento, você vai superar, em nome do Senhor Jesus Cristo, o programa está acabando, já estão me avisando, mas eu quero pedir, para você, por favor, me ajude aí, inscreva-se no canal, clica no sininho, você que ficou até agora, que Deus possa abençoar, a sua vida, a sua casa, a sua família, te dando prosperidade, e bênçãos, está bom, fiquem todos, na santa e gloriosa, paz de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, reflitam nas palavras, que eu falei, entenda, aceite, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, na sua vida, eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanterlins, que se despede, desejando a paz do Senhor, para todos, está bom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja a hora que você estiver ouvindo, Deus abençoe você, só quero fazer um pedido para você, tem mais dois vídeos aí, se você puder assistir, Deus abençoe você, está bom, tchau, tchau, paz do Senhor, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor Vida de amor